Não, vai embora, não, sai, sai. Mais uma listinha polêmica pra gerar discussão. Muita gente foi educada, entendeu a minha opinião, também trouxe a própria opinião, debateu, foi muito legal. O debate que a gente teve no vídeo anterior sobre os piores slasher. E nesse vídeo de hoje falaremos sobre remakes. Remakes são complicados. Ou eles podem dar muito certo, ou eles podem dar muito errado. E esse é um ponto interessante que a gente vai debater um pouquinho aqui. Porque eu vou trazer alguns remakes que são muito comentados pelo público. E bastante gente gosta, mesmo ele sendo ruim. Eu sei, Pacto Secreto tá aí pra provar que o povo gosta de filme ruim. Não me matem novamente. Essa listinha aqui tá bem fora do habitual. Eu tentei trazer alguns filmes que não são tão falados, alguns filmes que são bem falados. Pra juntar aqui e formar essa maçaroca. Mas olha, tem mais filmes que eu poderia ter colocado aqui. Só que eu vou deixar isso pra uma parte 2. Que se vocês quiserem, comenta aí embaixo, quero parte 2. Que aí eu trago essa tal parte 2 desse vídeo de remakes. E antes da gente começar a falar sobre eles, não esquece de já clicar no like, que é muito importante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, é sempre importante clicar no botão do like pra eu saber e trazer mais vídeos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos, séries de filmes. Eu falo muito sobre isso aqui, principalmente sobre terror. Até porque esse é o quadro Domingos de Terror. E também vai lá nos comentários me contar se você concorda com a minha listinha, se você discorda. Qual o melhor remake? Qual o pior remake? Enche os comentários que eu vou ficar muito feliz. Vamos começar com polêmica esse vídeo. Vamos começar com polêmica falando de Brinquedo Assassino de 2019. Que foi muito elogiado na época que ele lançou. Mas hoje em dia, virou modinha atacar hate nesse filme por algum motivo. Só que esse filme tá na minha lista de melhores. Eu acho ele bem executado. Ele consegue atualizar bem a história do clássico filme ali dos anos 80. De uma maneira inteligente e moderna. Sem perder o tom sombrio e também assustador que o original nos proporcionou. Sendo que o voodoo que é presente na franquia original não tá presente nesse remake. E aqui a gente vê uma abordagem mais tecnológica que até faz a gente lembrar um pouquinho do recente filme Mega. Que eu até comentei no meu vídeo de Mega. É sobre a semelhança dos dois filmes. Mas enfim, é basicamente isso. E na trama nós vemos o Brinquedo Assassino, que a gente conhece aqui como Buddy. Sendo programado pra se tornar o melhor amigo do seu dono. No caso aqui um Andy. Um garoto solitário que tem dificuldade pra se enturmar. E o Buddy começa ali a dar uns defeitos. Já que o funcionário da fábrica de brinquedos retirou seus protocolos de segurança. E esse boneco começa a aterrorizar a vida do Andy, das pessoas próximas a ele, da mãe dele. Muita gente vai ferrar por conta desses protocolos de segurança retirados. O primeiro ponto positivo desse remake é a dublagem do Mark Hamill na carinha do Chuck. Tudo bem que a carinha do Chuck desse filme é bem medonha. Mais medonha do que todas as outras. Eu fico assim, tipo, meu Deus, você fez a harmonização facial? Mas tirando isso, a voz do Chuck traz uma nova cara pra esse boneco. E acaba também que a performance da Albury Plaza, que interpreta a mãe aqui do protagonista. Consegue equilibrar muito bem o humor ácido com o drama familiar. Fazendo essa personagem ser muito relacionável, interessante, multifacetada. E ainda por cima, o filme aborda temas muito atuais. Como o perigo da tecnologia, a solidão das pessoas na sociedade moderna. Principalmente porque um dos grandes debates desse filme é sobre a relação de mãe e filho. E como essa relação tá meio que desestabilizada. Como esse filho tenta se enturmar. E é uma coisa muito difícil pra ele. Então, é legal a forma com que o filme coloca esses personagens. E também, esse personagem, ele é PCD. E isso é bem interessante pra abordagem de toda essa franquia. Eu gosto muito de como o filme trabalha. Uma nova identidade visual pra esse personagem que a gente já conhece e adora. Tanto que, a gente até tem uma musiquinha chiclete e aterrorizante aqui. Eu nunca esqueço essa música. E olha que a última vez que eu assisti esse filme foi, tipo, em 2020. Então, faz um tempinho. Mas eu sei ela decorada. Porque esse filme foi marcante pra mim. E eu gosto muito do Chucky e gostei demais desse remédio. Mas sei que tem gente que odeia ele por algum motivo que eu desconheço. Se você odeia ele, eu vou mandar o Chucky pra sua casa. Tudo bem. Coloca nos comentários se você gosta ou não gosta desse remédio. Agora, falando de outro filme dos anos 80. No caso, de 1987. A Noite das Brincadeiras Mortais. Que eu tenho até vídeo aqui no canal. Vou até deixar aqui pra vocês verem depois. Eu falo um pouco sobre esse filme. Eu gostei bastante. Eu assisti pela primeira vez recentemente. E eu achei, tipo, surpreendente o final. Eu fiquei, tipo, Meu Deus, é muito diferente do que eu esperava. Mesmo que o título já entregue um pouco sobre o filme, ainda assim, eu fiquei E esse filme acabou se tornando memorável pra mim. Porque foi um filme antigo que, ao mesmo tempo, achei diferente e divertido. Só que, infelizmente, na época de 2006 a 2010, surgiram 30 mil remakes de filme dos anos 80. E esse não escapou. Tanto que a gente tem o Dia da Mentira, de 2008. Que é um remake totalmente preguiçoso e sem brilho. De Noite das Brincadeiras Mortais. E, assim, não é o pior remake já feito. Até porque tem outro filme pior. Eu vou colocar ele nessa lista. Talvez fique pra próxima, mas Jesus. E na trama, pra quem não sabe, nós vemos aqui um grupo de adolescentes ricos e antipáticos Que decidem fazer uma festa cruel no Dia da Mentira. E essa festa acaba ali causando a morte de uma garota. Um ano depois, todos os envolvidos recebem uma carta ameaçadora. E as mortes começam a acontecer. E aí acaba que temos um filme arrastado, previsível, Personagens estereotipados, sem profundidade. As mortes são nada memoráveis. Não tem tensão, não tem susto. O filme não chega nem perto de ter essência do original. E o original não é lá essas coisas. Mas, ainda assim, ele faz o feijãozinho com arroz que ele precisa de uma maneira ótima. Esse filme aqui, em si, é muito decepcionante. Parece que foi gravado no fundo de quintal. A cinematografia é horrenda. Parece filme que foi feito por youtuber, sabe? E o único ponto positivo é a reviravolta depois da primeira reviravolta. Que, assim, ainda não é uma grande coisa. Mas, se for pra falar um pontinho positivo, seria esse. E, olha, depois que a gente vê o final chegando, aquele crédito subindo, é a parte mais feliz de toda essa porcaria que você acabou de assistir. Em resumo, o Dia da Mentira de 2008. Tem atores ridículos, tem uma escrita risível, é descartável, é esquecível. E tá nessa lista porque é muito ruim. Agora, vamos falar de filme bom. E não tem como eu não colocar nessa lista um filme recente. No caso, esse filme é uma reimaginação moderna do livro O Homem Invisível, do H.G. Wells. Livro esse que já foi adaptado em 1933. Então, querendo ou não, esse filme é um remake. E ele foi lançado em 2020 com o mesmo nome, né, do livro. Então, é O Homem Invisível. E o diretor e escritor, Liv Wendel, pegou a história central aqui do filme, né, a base pra tudo. Reescreveu toda essa trama, trazendo uma abordagem bem mais atual. E na história, nós conhecemos a Cecília, uma mulher que escapa do relacionamento abusivo com seu namorado, o cientista Wade, que é declarado morto. Só que ela começa a suspeitar que esse cara ainda tá vivo, já que coisas estranhas começam a acontecer à volta dela. E logo ela descobre que realmente o Adrian tá vivo, se tornou ali invisível e tá tentando controlar a vida dela. E esse filme é excelente por diversas razões. Em primeiro lugar, ele moderniza a história clássica de uma maneira inteligente, tornando a narrativa relevante, assustadora, e a narrativa também acaba se encaixando muito com o público atual que tá assistindo o filme. Já que a abordagem de relacionamento tóxico entre a Cecília e o Adrian é algo incrivelmente impactante pra qualquer público. E o filme oferece uma mensagem poderosa sobre a importância da gente acreditar nas vítimas de abuso. Sendo que as performances aqui são impecáveis, com destaque pra Elizabeth Moss, que entrega ali uma atuação intensa e emocionante como a Cecília, sem contar as diversas cenas de confronto, que são bem dirigidas e coreografadas, e ela entrega tudo de si pra cada uma dessas cenas. A trilha sonora aqui e a cinematografia também são ótimas, elas se casam tão bem, que conecta a gente com tudo que tá rolando, a gente não desprende o olho por um segundo desse filme. E o Homem Invisível acaba se tornando uma reimaginação muito certeira, que consegue fazer com que o público entenda a forma com que o diretor trouxe a história original, e ao mesmo tempo trouxe novos elementos que complementassem essa história. E antes da gente falar do próximo filme, que é um filme ruim, eu já quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando da lista, se vocês estão concordando. Se quiserem ir colocando assim o nome do filme, falar concordo e colocar a explicativa, porque você concorda, ou quiser colocar um comentário falando sobre cada um, ou colocar só o seu filme aí, que você gosta ou não gosta, fica à vontade, que eu vou ficar muito feliz de ler. E em contraste com o Homem Invisível, de 2020, temos O Grito, de 2020, que é um remake de um filme japonês, de 2002, que já tinha ganhado o remake em 2004, estrelado pela Sarah Mitchell Gellar, que eu particularmente acho bem legal esse filme. Enquanto esse de 2020, falha em capturar a tensão que a gente viu no filme original, falha também em entregar um horror ali, bem construído, falha absolutamente tudo que ele tenta acertar. Na trama aqui, nós vemos a policial americana, Moldon, sendo enviada para investigar uma casa em Tóquio, onde ocorreu uma série de assassinatos. Ela acaba descobrindo que essa tal casa está amaldiçoada por um espírito vingativo, que mata todos que entram, e com a ajuda de um policial colega ali japonês, ela tenta acabar com essa maldição, antes que seja tarde demais. E a mitologia aqui do filme, transformou essa maldição, em um vírus que é transmitido, de pessoa em pessoa. Até assim a gente pensa, nossa, interessante essa proposta, algo um pouquinho legalzinho para esse remake. Mas ele não vai além disso, sabe? Ele não apresenta nada de novo, nada de inovador em relação aos outros, os sustos acabam sendo previsíveis, e a gente não se importa com nenhum dos personagens, já que todos são superficiais, e tem ações ali bem arbitrárias, idiotas. As múltiplas linhas do tempo, até funcionam nos filmes anteriores, mas falham miseravelmente aqui, porque elas não se conectam muito, de uma maneira linear. Então a gente às vezes está vendo aqui, a gente está vendo ali, conecta um personagem aqui, ali, e tá, os personagens estão sem profundidade. E a única coisa que esse filme precisava realmente fazer bem, para segurar a nossa atenção, era fazer com que o horror funcionasse, com que as cenas de susto funcionassem, mas ele não consegue fazer isso. Mesmo que o gore esteja presente aqui, seja um dos pontos positivos das cenas ali, que são realmente bem sangrentas, isso não ajuda a história a ser melhor. Nada nesse filme parece orgânico, nem mesmo as performances dos atores, todos estão no automático, todos ali simplesmente não se conectam com o roteiro que eles receberam. Então o Grito de 2020 é um filme genérico, é um filme feito só para lucrar, ele não tem inspiração, ele falha em capturar a essência do original, a narrativa é confusa, os sustos são fracos e previsíveis. É complicado esse filme. E conectado com o Grito, que é um remake de um terror japonês, vamos falar de outro remake de terror japonês, só que dessa vez, esse deu certo. No caso, O Chamado de 2002, que assim, ele continua muito bom, mesmo depois de muito tempo, então é um filme que marca a presença, que envelheceu igual vinho, sendo que Samara também é um ícone da cultura pop, né? Ela foi a vilã que popularizou esse filme demais, que fez com que todo mundo lembrasse da menina do poço, porque ela é a menina do poço, com o cabelo jogado na cara. E também, todo mundo em pânico popularizou O Chamado. Isso é bom ressaltar também. Brenda lutando com Samara é maravilhoso. Ginger! Ginger, tá acontecendo alguma coisa aqui! É! Como é que é? Ui! Cai dentro! Ei, cai dentro! Mas enfim, esse remake americano, do filme Ringo, de 1998, trouxe um fôlego novo aí, pra remakes que estavam sendo feitos nos Estados Unidos. E na trama aqui, nós conhecemos a jornalista Rachel, que investiga uma história sobre uma fita de vídeo misteriosa, que segundo a lenda urbana, causa a morte de quem assiste após sete dias. E quando a Rachel assiste a fita, pra tentar desvendar esse mistério, ela descobre que a lenda é real. E agora ela tem sete dias pra desvendar a verdade, evitar a própria morte, e também evitar a morte do filho, que acabou assistindo a fita. E o chamado é aquele filme repleto de qualidades, porque ele foi feito com muito amor, você sente o amor enquanto você tá assistindo. O primeiro ponto que eu preciso destacar, é a fotografia do filme, que utiliza uma paleta de cores esverdeada, pra criar uma atmosfera de mistério e tensão. Essa escolha de cor, ajudou a criar um ambiente ali sombrio, e uma atmosfera bem assustadora e perturbadora. Além disso, a performance da Naomi Watts é incrível. Ela consegue transmitir o medo e a angústia da personagem, de uma forma muito convincente. Tanto que eu acho um dos melhores papéis da carreira dela, dentro do terror, é esse daqui. Eu gosto também muito de Funny Games, que eu já falei em outro vídeo. Aliás, se vocês quiserem, depois vejo. Mas, gosto muito da Naomi Watts nesse filme. E outro ponto positivo, que eu gosto mais do remake, do que no próprio original, é a construção da mitologia da Samara. Coisa que eu não sinto muito, ali no primeiro filme do original. Não cheguei a assistir os outros. Mas a construção aqui, em O Chamado, é muito mais rica. Tem muito mais detalhes, tem muito mais a agregar, em torno do porquê ela tá fazendo aquilo, quem é ela. Eu curto muito a forma com que debatem sobre isso, durante a jornada de descoberta da Rachel, no filme. E claro, eu preciso mencionar, que eu curto muito a cena de abertura, de O Chamado. O aspecto da Samara na cena, como ela mata as vítimas. Até mesmo a trilha sonora do Hans Zimmer, casa bem com todas as situações. Os sons eletrônicos e orquestrais, fizeram com que a gente tivesse, uma sensação de quietude, de mistério. Tanto que isso tornou, essa trilha sonora, marcante pra cultura pop, é uma das melhores que eu já ouvi, em filmes de terror. Eu até adoraria fazer, um vídeo só falando, da trilogia de O Chamado, eu nunca tinha assistido, de 2017 ou 2016. Mas eu assisti agora, e tenho muito a comentar, sobre essa trilogia. Então se vocês quiserem um vídeo, sobre ela, coloca nos comentários, pra eu saber. Em resumo, O Chamado é um ótimo remake. É aquele remake, que acertou em tudo que ele tentava. É gostoso, sabe? É um terror, que consegue introduzir você, dentro do gênero terror. E pra fechar essa lista, trouxe um filminho, que é um remake, de um filme dos anos 80. É... Eu reassisti ele, nesse final de semana. Jesus! Ele tá pior, do que das outras três vezes, que eu assisti. Ou duas, né? Essa foi a terceira vez. Eu assisti ele pela primeira vez, no SBT, depois assisti no canal Sony, e agora assisti no HBO Max. E ele é controverso, né? Porque tem gente que gosta. No caso, eu tô falando, de A Morte com Vida, para Dançar, de 2008. Que é um remake, do filme de 1980, com o mesmo nome. E esse filme, é uma verdadeira decepção. Na trama, nós conhecemos a dona, uma jovem, que testemunha o assassinato brutal, de seus pais. Anos depois, ela acaba ficando pronta ali, para começar uma nova vida. Ela tá tentando, terminar o ensino médio, ir para o baile. Mas esse antigo assassino, acaba fugindo da prisão, e ele é obcecado pela dona. Ele tá ainda mais doido, e ele magicamente, encontra ela, e vai matar todos, que aparecerem no seu caminho. E uma das principais críticas, que eu tenho para fazer, sobre esse filme, é que o roteiro, é muito mal elaborado. Na verdade, o filme original, já não era um dos mais inteligentes, já não era um dos mais bem feitos. Só que aqui, a trama fica ainda mais previsível, e fica menos gostosa, do que a do filme original. Os personagens, são mega superficiais, eles não despertam empatia, pela gente. Eles não fazem, a gente ter empatia por eles. Além disso, o filme parece ter sido feito, às pressas, com cenas desconexas, sem uma narrativa, muito clara. A direção do filme, também, é bastante fraca, porque não tem como, você ser um bom diretor, com um roteiro fraco. Então, querendo ou não, o roteiro, é o principal apesílio, desse filme. O diretor, não tinha muito o que fazer. Os momentos de tensão, aqui, são mal executados, e as cenas de morte, são tão sem graças, e sem sangue, que tem até uma cena, em específico, que as facadas, ali na moça, não tem sangue escorrendo. Parece que elas foram feitas, com esmalte de última hora. Tipo, alguém faz essa marcação, a gente tem que dar um close up, nessa moça, vai, 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 vai. Passa um esmaltinho, assim, no meio do negócio, pronto. É um filme tão amador, que você nunca acaba, se sentindo assustado. As cenas de morte, não são criativas, elas não têm emoção. E os atores, até se esforçam, pra fazer com que o filme, se torne melhor, eu sinto isso. Mas infelizmente, não tem o que eles fazerem. A Brittany Snow, é uma atriz talentosa, ela exala um charme bom, ela tem ali, uma atuação interessante, mas é prejudicada, pelo roteiro. Sem contar que, o Wider Zelba, interpreta um policial, que quase não tem presença, de tela aqui, gente. Ele só aparece no final, pra fazer um carão. No resto do filme, ele só fica com a arma, olhando assim, eu preciso encontrar, eu preciso encontrar, ele sempre tá precisando encontrar. Isso porque, eu nem mencionei, as diversas burrices, dos personagens, que é uma das coisas, que mais me incomoda. Um assassino, tá quebrando a sua porta, do quarto de hotel, e você faz o que? Procura algo, pra se defender, procura algum lugar, pra se esconder. Ou fica gritando, olhando pra porta, e mexendo no cabelo. Não, mãe, mora, não. Sai, sai. Não faz sentido, não faz sentido. Aliás, que porta fajuta, de MDF, era essa? Que eu nunca vi, vocês viram a finura da porta, quando ela caiu no chão? O negócio é fino, vocês já foram no hotel, a porta é pesada. Sei lá, de onde tiraram isso, sei lá, meu Deus. E a única cena de perseguição, desse filme, que é da Lisa, tava legal, mas foi frustrada, pela própria burrice, da personagem. Em vez dela pegar, um daqueles equipamentos, que estavam ali do lado, à disposição dela, tinha um monte de coisa, de reforma ali. Não, ela sai correndo, e gritando, e fazendo barulho. É gente, é muita burrice. E eu concluo, esse vídeo dizendo, que a morte com vida, para dançar, é um exemplo, de como não fazer remakes. Tudo que você, não deve fazer um remake, tá nesse filme. Então é só assistir esse filme, e você fala, não devo fazer tudo isso. E essa foi a lista de hoje. Gostaram? O que vocês acharam dos filmes? Concordam? Discordam? Qual o seu filme favorito, de remake? Qual o seu filme mais odiado, de remake? Coloca nos comentários. Não esquece de clicar, na botão do like, que é muito importante. E olhem a equete, lá na comunidade do canal, para escolher o próximo, Domingos de Terror, que eu estou fazendo vocês, escolherem os vídeos. Então, faça isso. Gente, muito obrigado por assistir, grande vídeo, e tchau.